Diversas pessoas foram abordadas em uma ação da polícia militar no bairro Moura, em Canelinha, na localidade conhecida como Morro do Macadame. O objetivo, de acordo com o sargento Livi Giuliani, é tentar coibir o tráfico de drogas no local, conhecido como ponto de venda de entorpecentes. A ação durou três horas e apreendeu três buchos de substâncias análogas à cocaína e três veículos removidos ao pátio por débitos referentes ao licenciamento.